No mercado brasileiro, há poucos Chromebooks à venda e entre esses poucos, há o ACN7. Será que vale a pena investir nesse aparelho? Agora, você pode conferir e comprar os nossos produtos através do Instagram. Por lá, você poderá ver o catálogo, preço e ainda tirar todas as suas dúvidas, através dos comentários ou por mensagens diretas. Além disso, você pode conversar com a gente diretamente por lá. Então siga, arroba canal é bom. A construção do aparelho foi feita para ser resistente e segura, já que os Chromebooks são muito usados em escolas. Por isso, há um plástico reforçado na carcaça. O aparelho é compacto e pode ser colocado em bolsas e mochilas para ser transportado por aí. O N7 tem uma boa quantidade de conexões, tendo duas entradas USB, uma entrada HDMI, uma entrada para fone de ouvido e outra entrada para cartões microSD. Com a entrada HDMI, você pode espelhar a imagem em TVs ou monitores. O processador Celeron N3060 e a memória RAM de 4GB podem até deixar algumas pessoas desconfiadas, mas o hardware do aparelho dá conta de rodar o Chrome OS sem maiores problemas. O sistema é leve e não precisa de muito para fazer atividades como editar textos, planilhas e consumir conteúdos. Um ponto extremamente positivo é a duração de bateria. A Acer afirma que ele aguenta 12 horas de uso, mas foram observadas 10 horas, que ainda assim é muito surpreendente. O Chrome OS, há algum tempo, roda apps Android e programas Linux, o que aumentou as funcionalidades do produto. Em tarefas simples, o sistema é extremamente rápido e leve. Mesmo com sete abas do Chrome aberta, não foram observados travamentos. Para fazer tarefas mais pesadas, como rodar jogos Android e editar fotos em programas Linux, Linux, por exemplo, o aparelho fica um pouco mais lento, mas dá conta do recado. A memória eMMC de 32GB é pequena, mas é mais rápida e segura que os HDs convencionais. Levando em conta que o propósito do produto é salvar tudo na nuvem, a pequena quantidade de memória não foi contabilizada como ponto negativo. Pontos Negativos Pesando 1.990 gramas, o N7 é um pouco mais pesado que o seu concorrente direto, o Chromebook 3 da Samsung. Ainda assim, é bem mais leve que vários aparelhos com Windows. A sua tela de 11.6 polegadas tem resolução HD, mas peca no nível de contraste. Em algumas ocasiões, notamos cores muito lavadas e pouco vibrantes. O brilho também é baixo se comparado com concorrentes Windows, mas é condizente com a sua faixa de preço. A nossa conclusão é que o Acer N7 é um bom produto para quem quer um computador para produtividade e estudos. É simples, rápido e compacto. Seu sistema é voltado para quem usa muito aplicações web e não precisa de uma máquina parruda. Serve também como computador secundário para ser levado para a faculdade ou escola. Se você gostou do produto, tem link na descrição para você comprar mais barato. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva em nosso canal para mais vídeos sobre Chromebooks e outros produtos e até a próxima. Tchau, Tchau. 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 Tchau.